Tudo pode ser, se quiser será, sonhos sempre vêm pra quem sonhar. Tudo pode ser, só basta acreditar, tudo que tiver que perder. Tudo que eu fizer, eu vou tentar melhor do que já fiz. Esteja o meu destino, onde eu estiver, eu vou buscar a sorte e ser feliz. Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Me dá toda a coragem que puder, que não me falte forças pra lutar. Vamos com você, nós somos inveníveis, pode crer. Vamos com você, nós somos inveníveis, pode crer. Lua de cristal, que me faz sonhar, faz de mim estrela que eu já sei brilhar. Lua de cristal, nova de paixão, faz a minha vida cheia de montar. Lua de cristal, que me faz sonhar, faz de mim estrela que eu já sei brilhar. Lua de cristal, nova de paixão, faz a minha vida cheia de montar.